Música 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 Oi meu família, estamos aqui fazendo uma composição de uma música da gente Nossa mesmo aqui, olha os caras aí, tudo aqui pensando aqui Como é que a gente divide nossa composição pro mundo? Já me curteu, já não tenho mais. Quase voou. Essa é a história que o saco do Maduro começou na favela e tá ganhando um bar. É porque eu não lembro que era livre, mas tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. É que nem cocô difícil. Olha só. Já pensou que ele tá de brincadeira? Se algum cantor aí famoso quiser essa letra aí, vai ter que pagar muito pra mim. Quando a gente tiver amigo que cantou, vai ter que gravar só pra gente. Não, a gente vai lançando na mídia não, só pra gente estar em casa mesmo. Aqui é que eu vou dar a letra aqui. Vou lendo pra te lembrar mais coisas. Pra quem não queria ver, já fuma na TV. Esse é o brega-funk que eu mando pra você. Ele não aprendeu a ler. Agora ele tá falando. São quatro malus. São quatro malus. São quatro faveladas. E aí esse cara inventa essa música facinha, a gente não consegue. É porque a nossa vai ter letra também até. Agora ele tem que entrar na música. Deixa eu ver aí, mano. Deixa eu ver. Não desista do seu sonho. Porque não vai ser fácil. Mas a gente não vai querer estar nesse desanimo. Essa a gente tá passando sempre. Eu vou cantar como é disso aí. Isso aí. A gente vai estar lá no nosso estúdio. A gente vai mandar seu microfone lá pro estúdio da rádio lá. Aquele estúdio acústico que tem lá na rádio. Que tem mais eco que uma casa. Eu acho que a gente conseguiu terminar essa música hoje. Ah, com sério. Que é a parte do sonho, que não vai ser fácil. Aí são quatro meninos tirados como malucos. Não. São quatro meninos muito dedicados. Que combina o que eu te faço aqui. Não desista do seu sonho, porque nunca vai ser fácil. São quatro meninos que são muito dedicados. Muita gente tá torcendo por lá pra cá. Muita gente tá torcendo. Pera aí. Tem que ter alguém que torça e alguém que quente, né? Aí vai botar, compartilhar vídeo de Cosco é muito mais fácil. Porque o cara é mais estourado. Boa tarde, família! Os amigos... São quatro amigos que muitas amizades se afastaram da gente. Achando que a gente era safado. Deixa aberto. Muitas amizades... Não. Muitas amizades a gente se afastou. Aí que a gente viu que o negócio andou. Porque no começo ninguém ajudou. É. Muitas amizades a gente se afastou. Porque no começo ninguém ajudou. Poucos deu valor, poucos ajudou. Muitas. Muitas amizades a gente se afastou. Eu acho que é muitas amizades a gente se afastou, né? É. É. Não é no começo não porque ninguém ajudou. Não, ninguém também é foda mesmo. Teve muita gente que ajudou. Agora você vem... Que mundo e eu. Que mundo e eu. Isso é o que fica dentro da favela. A gente estudou. Beleza. Carregou. Oi. Beleza? Espera aí. Rola aí. Tira o mundo e eu. Tira... Tá batendo sangue. E o final? O final é com os meses. É, viu? Tem o ruim da rádio. E é assim. Vai que eu esqueceu mesmo. Mas era depois do AII. É, depois da AII, né? É. Mas... Mas acho que é bem depois. Ah, a das crianças não seria de cara. Me é, pal. É, então né, pra ele comer o meu **** Esse cabinho é essa. Agora é com isso. Tô mano. Tô, 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 tô. Os caras chegaram pra cu. Olha que ela vai ficar, viu? Ei, mano. Quando passa ali eu tô de azal, de baixo o cara pegando de cima. Tá andando aí. Essa é a história do saco do maluco, começou na favela, é história porra, aí tu bota uma galera de bens assim, vira aqui pra mim ver, essa é a história do saco do maluco, começou na favela e ta ganhando o mundo, que não queria ver, já fomos na tv, quer dizer que eu to muito baixo, que não queria ver, mas bota ai velho, vou cortar o fã, eu vou falar minha parte, mas eu espero que ninguém falasse mais alto e você falasse baixo, você sabe que você não me conversa com esse fita ai, mas fala ó, na tv, vou até levantar, vou levantar o saco do saco do maluco, ta no ritmo, uma bosta, certinho, galera, e vocês, na televisão, vamos encerrar, quando tiver completa, sempre um cesto, você viu que merda que ficou? a culpa é esses bastidores ai da gravação, que na raia a gente viu o batabela quando a gente já gravou, mas você quer ter brincadeira? Muitas amizades, a gente se afastou, porque no início, mas eu acho que eu nunca fiquei amanhã, o saco do maluco, cresceu na favela e ta ganhando muito, faz desgraça, porque você vai cantar assim, mas você vai mexer na voz depois, vai mexer na voz? Minha voz eu acho feia, velho, muito que a trabalha é feia, velho, então vai lá, qual vai do pastor então? Ô, Kalebi, não é esse pastor, não é o de lá de fora? Ah, de Ceteira? É, você tira só um pouquinho, você só tira em cima, você só tira em cima aqui, porque eu to deixando o creme, abaixo só em cima, na humildade mesmo. Oxi, olha aqui, cara. Ainda não conhece, deixa eu ver aqui. Olha só que engraçado, porra, velho. Daí que eu não sou cantor. Começa a pancada. Essa é a história do saco do maluco. Vou botar tudo direto essa parte. Canta aí. Essa é a história do saco do maluco. Começou na favela. Olha agora aí. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom? Já vou meter. Barra na java. Não desista dos seus sonhos, porque não vai ser fácil. Não é assim não. Tá vendo o que eu falo? O porquê nunca é melhor, porque a pessoa... Você falou, porquê... Tipo assim. E eu acho que se você, porquê nunca vai ser fácil. E assim, você vai falar mais rápido, entendeu? Que eu mandei pra você. Pera, eu vou parar aqui que... Aí você tá cantando perto. Mas, Paulo... A gente queria espaço. Hoje estamos na rádio. Puta que pariu. E aí hoje estamos na rádio. Parece que eu ia pra você ler. E aí a coisa dele ia ficar feia, pô. A gente queria espaço. Hoje estamos na rádio. Só falta eu e o sonho. Se eu for cantar lendo, vai ficar tipo... Vai cantando isso. Eu posso falar isso só pra eu pegar tipo... Pra eu pegar a voz do personagem. Essa é a história do saco do maluco. Caramba, que não tem como olhar. Vai ver se pegar isso. Aí o beat... O beat não faz sentido na cabeça primeiro, não. Porque você escuta, tá ligado? Fica na sua sentida, não. Porque quando você tá soleno, Você já ganhou o beat na sua cabeça, tá ligado? Não vou, não. Quando não vai pra real... Você lembra que ela vai ser louco? Pô, olha só aí que a gente era cantor. Eu volto amanhã. Mentira, velho.